E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 7. Hoje nós vamos falar sobre trabalho colaborativo. Bem, nós vamos falar sobre três tópicos. Pesquisa colaborativa, escrita colaborativa e publicação colaborativa. Sobre pesquisa colaborativa, ela supõe a construção, a co-construção de um objeto de conhecimento entre pesquisador e docentes. E também associa atividades de produção de conhecimentos e de desenvolvimento profissional. Visa uma mediação entre comunidade de pesquisa e comunidade docente. Com relação à escrita colaborativa, temos algumas dicas. A primeira é estabeleça boas relações com seu grupo. Não considere uma pessoa no grupo mais importante que a outra. Estabeleça uma reunião inicial para definir as linhas mestras. Todos devem concordar com a forma que as coisas devem ser realizadas. Identifique a responsabilidade de cada membro, mas permita o desenvolvimento de habilidades. Estabeleça a duração, local e horário das reuniões. Siga um cronograma bem definido, mas deve haver algum espaço para flexibilidade. Dê aos membros feedback claro e preciso. Seja um ouvinte atento. E finalmente, use um guia de referência padrão para o estilo e o formato da documentação. Finalmente, vamos falar sobre publicação colaborativa. O primeiro tópico vai falar sobre qualidade dos trabalhos apresentados. A publicação colaborativa deve ser de alta qualidade. Não basta apenas que um grupo se una para escrever uma redação. Mas você tem que avaliar se será mais proveitoso dessa forma e se haverá um trabalho de qualidade para ser entregue. Tem que haver esse catch-up sempre com relação ao padrão de qualidade. O segundo ponto a ser analisado é a monetização. Existem duas formas com relação à monetização. A open source, que são textos abertos na internet que qualquer um pode consultar. Ou então, no caso da publicação colaborativa, em paid content, revistas pagas. Dependendo dos objetivos da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa feita na universidade pública, faz sentido que ele tenha acessibilidade, mais acessibilidade. Então, pode ser, por exemplo, open source. Até porque foi financiado com dinheiro público. Mas, se for uma pesquisa de caráter privado, ou uma pesquisa feita com recursos privados, pode ser usado paid content. Mas, isso é uma decisão das pessoas que irão realizar o trabalho. E da quantidade também de pessoas que elas desejam alcançar. Obviamente, o open source alcança muito mais pessoas. E, finalmente, você vai falar sobre os tipos de publicações. Uma das mais famosas é o Wix. Aquelas enciclopédias. Também existem sites de publicação e revistas científicas. Páginas governamentais, onde você pode encontrar também produções de alguns órgãos governamentais. Por último, deixo com vocês uma frase de Hannah Arendt. Para haver excelência, a presença dos outros é sempre requerida. Como referência deste trabalho, usamos o artigo de Serge Desganier. Outras referências.